O Divino Rufino está acompanhando o caso de um homem que cortou os cabelos da namorada por ciúmes. Olha a que ponto chegou. Mas claro, foi preso, né Divino? Felizmente foi preso, Oloares. Um jovem de 18 anos de idade, viu, que durante uma crise de ciúmes, pegou uma faca e cortou o cabelo da namorada lá em Nova Crixás. Esse caso aconteceu ontem à noite. E além de ignorante, Oloares, esse rapaz de 18 anos também covarde e bastante perigoso, agressivo, porque ele pegou essa mesma faca e golpeou o braço da menina. Depois jogou ela no chão, pisou nas costas e saiu arrastando essa jovem. Pensa no momento de terror que ela viveu. Felizmente ele foi preso hoje de manhã em flagrante, já passou por todos os procedimentos ali da polícia e agora está à disposição da justiça lá no presídio de Nova Crixás. Essa prisão, Oloares, foi feita aí no âmbito da Operação Átria, que é uma operação nacional de combate à violência contra a mulher, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça. Nós mostramos outro dia, aqui no Balanço Geral, o início dessa operação. Obrigado, Divino. Eu vou falar um negócio aqui, gente. Eu queria tanto que as pessoas não interpretassem diferente, viu, Divino, o que eu vou falar. Mulheres, cuidado com os companheiros que vocês estão arrumando. Você pega uma mulher dessa, vai olhar um camarada, gente, essas mulheres estão sendo vítimas de um tipo de gente que não sabe de onde veio, conheceu uma semana e já leva para morar dentro de casa. Toma cuidado, gente. Não estou condenando vítima, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a mulher precisa ficar atenta. Eu estava fazendo um levantamento, Divino. A maioria dessas mulheres vítimas de violência, elas conheceram o cara há pouco tempo, começaram a morar, levou para dentro de casa. Normalmente, eles vão atrás de mulheres que já têm uma vida estabilizada, têm trabalho, profissão, aquela coisa toda, e eles começam. Um traste desse aí, com certeza, entrou há pouco tempo na vida dessa mulher. Então, mulheres, sejam mais seletivas, pelo amor de Deus, porque tem muito traste aí, querendo uma companhia, não. Querendo alguém para lavar a roupa dele, para oferecer comida e dar um abrigo para ele. Essa é a grande verdade. Obrigado, Divino. Um abraço para você. Espero que você tenha entendido a minha linha de raciocínio aqui, porque, gente, a gente vai ver, né, Tarani? Mulheres que trabalham, que têm emprego, que têm uma vida super organizada, por mais que estejam recomeçando a vida depois de outros relacionamentos, ela tem uma certa estabilidade. Aí leva para dentro de casa uns trastes que eu vou te contar, viu? É verdade. Não trabalha, agressivo, ciumento, violento e tudo mais.